Aqueles que nos assistem pela TV Senado, ao presidente Collor, ao senhor presidente dessa sessão, senador Dário, mas quero dizer que nesse momento algo me preocupa muito quando eu vejo o corporativismo que existe na saúde brasileira. Senhor presidente, meu presidente Fernando Collor, há um corporativismo na saúde brasileira que é extremamente preocupante e que prejudica justamente a classe mais pobre. Muitas vezes, para comprar qualquer remédio que seja antibiótico, o remédio muitas vezes custa R$ 16, R$ 15, mas precisa de uma consulta médica de R$ 300, R$ 400, para que o remédio é um remédio que a pessoa já sabe que precisa. Isso daí prejudica justamente a classe mais pobre. Lembro-me que esses dias passados, meu neto, que tem o mesmo nome, Guaracir Silveira, ele precisava de um remédio simples, que a sua mãe e minha filha Alessandra sabiam o que precisavam, mas precisavam de uma receita médica para que pudesse ser comprado aquele remédio. Isso não é justo, não é justo. Isso prejudica a nação brasileira, porque para comprar um remédio que custa tão barato é necessário que se tenha uma receita médica. Então, estou fazendo um requerimento que a Anvisa seja ouvida, porque não pode mais esse corporativismo. Senador, Presidente, Dário, imagine, Vossa Excelência, que cada farmácia hoje tem que ter um farmacêutico e isso encarece o remédio. Qual é a função do farmacêutico hoje? Era no tempo que a farmácia era de manipulação que ele tinha que fazer o remédio. Hoje é simplesmente um vendedor de remédios. Então, isso não justifica mais que cada farmácia tenha um farmacêutico. Isso é corporativismo. As receitas médicas para cada remédio é corporativismo. Por quê? Se no Brasil podemos comprar tudo, a pessoa compra droga onde quiser. Há pontos de droga no Brasil todo. Há pontos de veneno no Brasil todo. Mas remédio não se pode comprar. Isso prejudica justamente a população mais pobre. Isso não é injusto. Nós precisamos corrigir. Estou remetendo à mesa um requerimento para que a Anvisa seja ouvida. Nós não podemos mais permitir, em nome da nação brasileira, que corporativismo prejudique a saúde do nosso povo e prejudique a nação brasileira. Isso é desumano, é anticristão, não é justo e nós precisamos corrigir. Cabe ao Senado brasileiro, aos políticos brasileiros, rever essa situação. Então, meu abraço à nação brasileira, meu abraço ao povo brasileiro, que as bênçãos de Deus estejam sobre todos vocês, que na sessão solene, que haverá daqui a pouco, que tenham os senhores a certeza que Deus gosta do Brasil, ama os senhores, ama todos nós. Presidente Collor, Presidente Berco, Deus vos abençoe. Amém.